Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, eu tô recebendo hoje essa menina maravilhosa, pra mim é uma das mulheres mais lindas que existem. Nossa, olha que tal. Eu acho, gente. Ela chega, chega, entendeu? Vem aquele olhar da Milena Toscana, coisa mais linda que é atriz. Ela também é youtuber e a gente vai ter um papo sobre maternidade, que eu tô nessa vibe bem gostosa. Estamos! Agora, Mim, me fala uma coisa. Você casou junto comigo em 2017. Eu ia falar em 2017, tá ótimo, mas em 2017. A gente casou no mesmo ano. Sim, muito perto. Quando você casou, você já tava imaginando ter filho? Não. Não? Não, eu engravidei, assim, foi tudo muito acontecimento, foi tudo muito rápido, assim, porque eu casei, eu sei que eu casei com aquele pensamento, assim, as pessoas demoram pra engravidar, sabe? Tipo, ah, aí tinha parado a pílula porque eu tinha feito uma dieta de casamento, aí eu falei, ah, vou dar uma parada. Tinha feito o que? Uma dieta? Uma dieta pro casamento, né? Porque todo mundo tá casar magra, né? Aí eu dei uma parada na pílula, eu falei, ah, as pessoas demoram pra engravidar, imagina, tipo, não é fácil, assim, você vê tantas amigas, vêem tratamento, vêem tanta gente fazendo o quê? Um mês depois, assim, quer dizer, não descobri um mês depois que eu tava grávida, tipo, dois meses depois eu descobri que eu tava grávida, tipo, já de nove semanas. Nossa, e você ficou de carimbeiro em pé? Porque você tava no meio de uma novela, né? Eu tava no meio de uma novela. no SBT e aquela novela bombando, e aí, como que foi pra você descobrir isso? Foi, foi, foi um pouco aterrorizante, quer dizer, assim, é a melhor notícia que você espera na sua vida, assim, tipo, eu fiquei muito gostada, mas não tinha o fazer, assim, tipo, tava ali, e graças a Deus tava ali, tipo, a melhor coisa da minha vida, e, assim, eu acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, tipo, nada nessa vida é por acaso, sabe? E aí fui, conversei com o SBT, a notícia foi super bem recebida, apesar do susto das pessoas, e aí eu gravei a novela até eu estar grávida de cinco meses, do João Pedro, porque eles não queriam que a barriga aparecesse. Aí quando começou a aparecer, você tem que sair? Aí quando começou a aparecer, eles optaram por trocar a atriz. Por trocar literalmente, entendeu? Ela trocou de roupa e trocou a atriz, entendeu? No mês da novela. Eu sei que minha filha acompanha tem. Agora eu me conto uma coisa, depois, na hora de você se saber que você tem que abdicar de tudo, do trabalho e tudo, pra uma gravidez. Isso pra você foi, assim, assustador? Eu sempre trabalhei muito na minha vida, e desde muito nova. Eu faço comercial desde, acho que, acho que se eu deram a mais nova carrafinha, eu faço comercial, sabe? E eu nunca, nunca parei pra nada. Assim, eu sei que eu tô com o Pedro, vai fazer seis anos que eu tô com o Pedro. Tipo, todo ano a família dele faz uma viagem, eu nunca fui porque eu tava trabalhando. E, assim, eu nunca parei. E, assim, de repente, eu parei pelo melhor problema da minha vida, sabe? Que não é um problema. Então, eu falei assim, agora eu vou parar. E, assim, eu não fui mãe aos 20, que eu acho a adolescência, porque eu acho que quando a maternidade acontece, pelo menos eu tenho essa sensação, e você é muito nova, eu acho que existe um medo, existe um, sabe, como é que vai ser daqui pra frente? Eu fui mãe com 34 anos. Você tá com 35, né? Tô com 35. Eu fui mãe... Você tá com quase um ano. Exatamente, quase um ano. Um mês e meio. A gente curte muito mais velha. É, eu acho que você tem mais calma pras coisas. Então, assim... Você espera voltar, assim, com quanto tempo? Não sei, não tô pensando isso agora. Se você recebesse agora o convite pra fazer uma novela... Não, agora eu não iria. Assim, agora eu tô, assim, super dedicada ao canal, meu canal de culinária, que tá aí, ó. Vai lá, sai aqui lá. Ó, João Pê tá chorando. Ó, isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje, gente. Tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Nenês. No YouTube. Muito chique. E a Arroba Milena. Olha, várias receitas maravilhosas, entendeu? Você realmente... Você pode chegar na tua casa e tentar que você consegue. Não tão bem quanto ela. Não sou fácil, gente. Juro, meu canal é um canal de receitas fáceis. Isso. E práticas. Oi, gente. Cheguei. Mais uma quinta-feira, mais um vídeo novo e mais uma receita fácil, prática. E pra quê? Pra você fazer bonito. Porque hoje a gente vai fazer panna cotta. Você foi aquela mãe que fez um monte de cursos ou não? Levou tudo pelo instinto materno. Eu fiz, assim, eu li muito. Eu li muito. Era doida do Google. Eu segui 29 mil mães no Instagram. Entendeu? Tipo, eu fui lendo e a única coisa que eu fiz de fato, eu tive uma assessora de amamentação. E quanto tempo você conseguiu amamentar? Você ainda amamenta? Não, não amamento mais. Eu amamentei oito meses. Oito meses. Não faltava uma semana pra seis meses eu tive que complementar porque meu leite tinha dado uma diminuída e o João Pedro é grande. Ele é magrelo, mas comprido. E ele não para, né? É, ele nasceu com 54 centímetros. Centímetros de 4,1 quilos. 4 quilos. Ele nasceu gordo. Ele nasceu tipo obeso. Não, tipo obeso. Ele nasceu uma criança super saudável. Agora, por isso que você optou pela cesárea ou você já imaginava fazer cesárea nesse mês? Não, eu sou aquela mãe que eu cheguei e falei assim, oi, doutora, tudo bem? Descobri que eu tô grávida, conta aí 39 semanas e marca minha cesárea. Por favor, era medo do parto normal? Era medo. Morreu de medo. Tinha medo, não queria, não queria. Toda semana eu chegava e falava, ei, marcou. Ela me lembra, calma. Eu falava, não, não, não. 37, amor. Marca. 38, marca. E o que você acha dessa higiene natural? Higiene natural, fala. Não sei. Eu vou falar. É a Chantal. Ah, é do Cocô na pia? Ah, gente, não sou dessa, gente. A Chantal. Ela usa super pouca fralda. Eu vou falar pra galera que não sabe. Ela é uma influencer. Ela usa super pouca fralda no filho dela, no Filippo. E ela acha bacana, assim, a pessoa ter essa higiene natural. Que a criança faz o Cocô na pia. Eu acho que assim, eu acho que na maternidade você não pode julgar nada de ninguém. Eu acho que cada um tem seu modo de ser. Eu acho que cada um tem suas regras. Cada um tem seus costumes. Não dá pra você julgar se uma amamentou mais, se uma amamentou mesmo. Se uma usar fralda de pano, se uma usar fralda descartável. Não dá. Sabe, eu acho que você tem que se adaptar à sua vida, à sua família, ao seu estilo. Eu uso fralda descartável e é assim. Acho que eu vou desfraudar o João Pedro, sei lá, com dois, três anos, assim, quando chegar esse momento. E você já sabe como fazer isso? Como que é desfraudar uma criança? Eu não lembro também. Como assim, Tice? Gente, ela tem dez anos, eu não lembro de nada. Eu tinha uma ajuda, né? E como eu era... Achei você me ajudar? Eu não era nem nova de idade. Eu era nova, assim, eu era muito imatura. Eu só fiquei mais madura faz uns... Acho que quando eu falei com você. O nome, João Pedro, você escolheu e o segundo nome é em homenagem ao seu marido. Se fosse menina, ia ser alguma coisa, me lembra? Não, gente, não foi em homenagem ao meu marido. Como não? E por que veio do João Pedro? Porque foi... O primeiro ia ser... O que que ia ser? O primeiro ia ser Joaquim. Aí que eu acho lindo. Aí começou a apelida, Joca, não sei o que lá, nananã, é, Joca, é Joaquim bonito, não sei o que lá, nananã, aí depois eu descobri que eu não queria que ele tivesse o apelido de Kim. Mas você não pode você dar um novo apelido? Pode, mas aí vai pra escola, o amiguinho chama de Kim, você faz o que? Entendeu? Joca. Entendeu? Você faz o que? Porque apelido, amor, a gente não escolhe. Tem gente que cresce, sei lá, João e chega na escola e vira perereca. Você faz o que? Mas é verdade, vira chulé, vira cabeça. E aí eu falei, não, Kim, não quero. Aí ia ser Bernardo. E aí minha família inteira é do interior, né? Bernardo. Aí ia virar Bernardo. Aí o Pedro, não, Bernardo não vai virar Bernardo, não. Tipo, eu falo Bernardo. Aí a gente desistiu, aí eu queria Pedro, que eu acho Pedro lindo. Aí ele, não, não vai ser Pedro, tá louco? Aí liga em casa, posso falar com o Pedro, com o pai ou com o filho? Tipo, acho isso chato. Aí cresce meio, querendo ser a imagem do pai, não gosto disso. Até a criança crescer, ninguém vai mais ligar em casa, posso falar com o pai ou com o filho, né? Ninguém mais liga em casa já. É verdade, liga só no celular? É. É verdade, gente, não tô te preparando pra pensar nisso. A gente começou a olhar uma lista de nome e eu vi João Pedro, que eu acho João lindo. Acho João lindo. E eu achei João Pedro, assim, achei muito bonito. Apelido, ah, JP. JP, não tem. É JP. JP, entendeu? Tipo, não vai. JP, entendeu? JP, JP. Você engordou quantos quilos? Quinze. E você recuperou seu peso quantos quilos? Ah não, um ano, né amor? A gente tá aqui, ó. Tem parece. A gente tá aqui nessa luta aqui, ó. Eu vejo você lá na bicicleta, né? Então, tô aqui, hein? Marinhando, forte. Tô na luta da recuperação, falta alguns aqui ainda. Tem parece. Não, falta, falta. Falta os três. Falta. Claro. Ô, Nenê, com quanto tempo você introduziu a comidinha pro JP? Seis meses. E você que fazia a papinha do seu neném? Eu que fazia. Gente, faço até hoje. Então a menina precisa hoje ensinar pra mim e pra todas as mamães que estão assistindo uma papinha para o neném. Porque eu vou começar a introduzir daqui um tempo, né? A minha neném tá com dois meses quase e mais com seis meses. Então eu vou ter que introduzir e eu preciso aprender. Já que eu não sei cozinhar quase nada, pelo menos a papinha da minha filha eu preciso aprender. Depois você vai lá pro meu canal pra cozinhar um jantar, alguma coisa assim. Ah, é um jantar romântico. Você tem que me ensinar. Um jantar pro César. Fechado. Pra mostrar que eu sou aquela mulherzinha perfeita. Tá bom. Combinado. Agora, como que você conseguia cozinhar pro João Pedro sendo que você não tinha ninguém pra te ajudar, né? Você sempre foi aquela mãe mãezona sem... Eu tenho uma funcionária que cuida da minha casa. Navar roupa, limpar a casa, etc, 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 etc. Quando ele era bebezinho, tipo, eu deixava ele no carrinho, deixava ele do lado do fogão, aí botava ele naqueles cadeirãozinhos, deixava ele no cadeirãozinho, brincando, aí ele foi crescendo, eu tenho um tapetinho, estiquei um tapete na sala, hein, de brinquedinho, ele ficava lá. Aí agora ele já é gatinha, já anda pela casa inteira, eu fico cozinhando, ele fica lá, eu só fico de olho. Ele falou, ai, até deu errado, eu paro tudo, vou lá, pego, volto no tapetinho. É engraçado, assim, mas ele fica super. Você é uma mãe relax, então? Você acha que você vai ser uma mãe bem tranquila, assim? Você criou seu filho pro mundo? Não, também não, calma aí. Não, a questão de que eu cozinho e cuido dele ao mesmo tempo não significa que eu criei ele pro mundo, amor. Não, pro mundo de você, mamãe. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, entendeu? Mãe, mas tranquila, Milena? Não, eu sou tranquila, assim, eu sou tão neurótica, mas assim, pro mundo, mundo, não sei como é que vai ser, não. Vamos esperar chegar lá. É, mas eu tô achando que você não vai deixar nem seu filho namorar, assim. Também não sei, depende de quem. Óbvio. Ai, gente, eu não sei se eu iria conseguir... Imagina se vai entrar aqui uns malucos doidos. Ah, uns malucos, ah, eu acho bacana, uns malucos legal. Mas tipo, menina piriguete não ia gostar, não. É, então. Os malucos beleza, é legal. Então, imagina, mas piriguete. Mas eu não tenho filho homem, tá? Então esse é um problema seu. Ah, não, tudo bem, tá bom. O JP pode namorar Manu, ó. Tá ali, ó, um ano de diferença. Ela não é piriguete. Aí, não é piriguete, vou aceitar, vou ser o meu sogro legal. Então tá, então fala o seguinte, agora só gritando a Manu, vai me ensinar a fazer uma papinha. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Bom, então agora a gente vai aprender a fazer uma papinha, que foi a introdução alimentar que ela começou pro JP. É. Então você que é mamãe, que vai começar a introduzir uma papinha aí pro seu filho, aprenda que é muito fácil com Milena Toscano. Então assim, é, a papinha... Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tempero, tá? Então assim, claro que beber, você não pode colocar sal, você não pode colocar pimenta, você não pode colocar muitos temperos fortes, mas você pode colocar uma cebola, você pode colocar um alho. Eu sempre coloquei, assim. Tem gente que não gosta, que acha que a criança faça um bapho. Eu acho que você vai preparando o paladar da criança pra algumas coisas. Tipo, hoje o João Pedro tá com 11 meses, eu coloco gengibre em pó. Ele come tudo? Eu coloco cúrcuma, eu coloco ervas finas, assim. Tipo, eu coloco erva crua pra fazer as coisinhas dele. Ó, então eu vou colocar. Você não chora pra cortar a cebola? Não. Sério? Eu tinha que colocar água na boca pra fazer assim, ó. É que depende, depende da cebola. Tem cebola que é ardida, tem cebola que não. Ó, vou colocar um pedaço de cebola. Tipo, você pode fazer em maior quantidade, botar em potinho e congelar. e deixar congeladinho e usar, tipo, sei lá, por um mês, assim, mês e meio. Pode deixar congelado. Aqui a gente vai fazer uma coisa frescinha. Aqui a gente vai fazer um pouquinho. Porque a Manu ainda não tá comendo papinha. A Manu ainda não come. A gente vai dar pra Rafa, essa papinha. A Rafa tá aqui, entendeu? Ela quer muito provar e tá aqui do lado, vai aprender a fazer a papinha pra Manu. É isso aí. Né, Rafa? É! A Rafa, na verdade, eu comecei a fazer curso de culinária porque uma vez, na escola da Rafa, ela falou assim... Eu tava no primeiro ano. falou assim... Ai, qual o programa de televisão que você gosta mais? Ela colocou hoje em dia. Ai, que personagem... Não, mãe. Era do Dia das Mães. O que a sua mãe faz de melhor que você tem no seu celular? O que a sua mãe faz de melhor? O que você gosta mais? Não, não. Tinha várias coisas. O que você gosta de viajar com a sua mãe? É, no restaurante você gosta mais de comer com a sua mãe. É, ela colocou do Epoch e tal. Aí falou assim... E qual a comida que a sua mãe faz que você mais gosta? Ela deixou em branco. Isso, pra mim, foi uma depressão durante muito tempo. Olha, pra mim, também seria. Não é? Pra mim, super seria uma depressão. Como que ela deixe em branco esse item? Aí eu peguei e falei... Filha, eu faço sanduíche todo dia de manhã pra você. Mas isso não é comida. Não é, filha? Aí eu peguei e resolvi entrar no curso. A primeira vez que eu fiz um frango xadrez pra ela, ela comeu três pratos, toda feliz. E ficou bom? Ficou. Aí uma vez a gente também fez panqueca, porque eu grudei a panqueca no teto, né, filha? Eu grudei. Não, não. Porque assim, a gente tava na casa de filha, daí eu tava... Olha pra lá, olha pra lá. Vai mais pra cá. Ela me ensinou, daí eu tava com a panela na mão, não é, sabe, frigideira? Com a panqueca, que era uma grande. Daí eu fui jogar, caiu no teto e depois caiu no chão. Daí eu peguei de volta do chão, coloquei na panela e joguei. Aí caiu no teto, daí depois caiu no chão de novo e despedaçou. Ah, mas isso é divertido, não é? Não é. Então, sabe o que acontece? Eu não lembro muito bem. Ela lembrará porque, né, ela tá jovem ainda. Ô, filha, agora vai pra aula de música. Te amo. Tchau. Beijo. Bola de música. É um beijo, que eu me quero. Beijo. Até mais. Até mais tarde. Beijo. Tchau. Tchau, Stephanie. Tchau. Mas como a gente tá fazendo um pouquinho, a gente tá fazendo pedacinhos. Ó, tem um pedaço de abóbora. Então, vou cortar. Tipo, vou cortar em pedaços menores até pra cozinhar mais rápido. Ai, que bonitinho. Eu adoro abóbora. Eu também. João Pedro ama abóbora. Ó, você tá vendo que eu tô cortando pedacinhos, assim, tipo... Vou colocar tudo pra cozinhar. Então, aqui tem abóbora. Abobrinha. Abobrinha. Você sabe o que é abobrinha? Eu não, agora eu tô com a minha desculpa. Essa é abobrinha. Abobrinha é prazer, Tiziane. Você é abobrinha, abobrinha é Tiziane. Eu achei que era pepino. E essa aqui é o que, Tiz? Isso é batata. Ah, não é batata? É manchocca. Quase. Ah, pamonha? Pamonha é maravilhoso! O que que é isso? É uma mandioquinha. Eita, mandioca, mandioquinha é uma coisa. Não, não, não. São coisas completamente diferentes. Então, essa é uma mandioca. A mandioca é aquela da casca marrom. Que vem de comprida, assim, sabe? A mandioquinha é amarelinha. Ah, entendi. Tá, mandioca. No rio é batata baroa. E essa daqui é a marrom ou a amarela? Não, essa daqui é a amarela. Olha a cor, qual a cor? Não, não sei a casca, cadê a casca? Não, a casca é a marrom, a marrom é branca dentro. Bom, então aqui nessa panela tem alho e cebola, tá? Alho e cebola. Aqui a gente tem a mandioquinha, a abóbora e a abobrinha. Boa! Também é bem fácil, né? A abobrinha. Ali temos espinafre, espinafre, ventilha e ali fraldinha. Exatamente. Tem que ser fraldinha ou pode ser... Não, pode ser músculo, pode ser patinho, pode ser uma carne molinha. Você podia então ter falado uma mais baratinha, né? Pra eu comprar uma fraldinha. É porque fraldinha, se você quiser desfiar depois, fica ótimo. Tipo, pra sopinha da Rafa, fica ótimo. Verdade. Aqui eu desfio, eu compro fraldinha pro João Pedro, já que agora ele mastiga mais. E aí eu ponho no mixer, depois que eu faço a papinha toda, desfio ela e aí põe junto na comidinha e ele fica mais esfiada. Compre esse negócio também, mix. É ótimo. Mixer. Num pedacinhos de carne. O que você tem mixão? Mixer. Mixer. É loja de roupa. Mixer. É um mixer. Entendeu? Vou colocar muito pouco óleo. Tá. Nada quase. Só pra, tipo, não queimar na panela, ó. Tipo. Tô adorando, gente, que eu tô aprendendo. Foi. Então é isso. Ó, tá vendo? Aqui tá a cebola, o alho, a carninha. Só dei uma refogadinha nela. Tá. E aí, ó, o gostinho já tá ficando na panela, entendeu? Você tá vendo que a cebolinha já tá um pouco escura aqui, ó? Aí eu vou colocar. Deixa eu passar pra galera, tá vendo? Ele tava filmando lá dentro também. Vou colocar os nossos legumes. Opa! Coisa acontece. A cobrinha. Aí a gente pode fazer o quê? A gente vem aqui, ó. Nosso espinafre já está lavado, tá, gente? Muito bem. É chique. A gente compra assim. Lavadinho o espinafre. E aí eu vou colocar aqui, ó. Lentilha. Vou colocar umas duas mãos de lentilha. E água e fecha e pressão. Cobriu de água? Tá bem. Deixou coberto assim com a água. Fechou. Quanto tempo? Acho que uns 15, 20 minutos na pressão. Isso já tá pronto. Ô, Mi, enquanto tá fazendo lá a papinha, né? A gente vai esperar esses 15 minutos. Me fala uma coisa. Nesse um ano que você viveu, né? Essa maternidade. O que que você pode falar desse seu momento, assim, pras pessoas? Seus sentimentos? Os seus aprendizados? Acho que muda tudo, né? Acho que muda os... Assim, é muito piegas. É muito repetitivo. Acho que todo mundo fala isso. Mas acho que muda o sentido da sua vida. Assim, tipo, é o que eu senti, assim. Eu acho que, tipo, o primeiro que eu tenho aquela sensação de... Eu não posso morrer mais. Sabe? Tem que me cuidar. Exatamente, sabe? Que você tem que se cuidar. Que tem uma pessoa que depende de você pra ser um ser humano melhor no mundo, sabe? Pra fazer um mundo melhor, sabe? É uma pessoa que... Quem ele for, tipo, o que ele pensar, as atitudes dele, sei lá, o caráter dele, os ensinamentos dele, tipo, depende muito, não, claro que não única e exclusivamente, mas, assim, muito de mim, do meu marido, desse amor, desse carinho, dessa atenção, do que é dito, do que é falado, do que é visto, sabe? Tipo, você vira, de fato, um exemplo pra uma pessoa. E pra uma pessoa que tá se formando, sabe? Ele é um HD vazio. É, na verdade. Olha, gente, é muito... Quantos você tem? 35 é muito essa geração, né? HD vazio. Teve algum palpite? Porque, assim, a gente recebe muito palpite. Ah, muito. É muito, gente, fala. Teve algum palpite, alguma coisa, assim, que realmente você se pegou, assim, que você falou, nossa, esse negócio é algo que eu vou levar pra minha vida e eu quero passar pras pessoas isso? Alguma coisa que você tenha aprendido com alguém ou com você mesmo? Eu acho que, assim, uma coisa que você precisa entender que, assim, criança chora. Ponto. Meu marido fica assim, por que que ela tá chorando? Será que ela tá chorando? O que que ela tem? Ele quer inventar uma desculpa porque criança chora. Criança chora. Criança chora. Igual cachorro late, gato mia. Criança chora. Entendeu? Criança chora sem motivo. Criança chora, não precisa ter alguma coisa. Criança chora. Isso é uma coisa que eu acho que você precisa entender sem ficar louca. Que bom, né, gente? A gente vai aliviando. Eu vou colocar o meu marido pra assistir esse canal porque, realmente, quando a criança chora é um desisteiro. Um desisteiro de... O que que ela tem? Ele olha pra mim e fala, o que que ela tem? Eu falo, não sei, ela tá chorando. Pergunta pra ela. Para, pergunta pra ela se ela te responder. Difícil, né? Se ela te responder. Agora, você deixou de comer alguma coisa na amamentação? Você comeu tudo? Tudo. Chocolate, feijão, tudo. Tudo. E aquela fome danada na amamentação. Essa história de que amamentar emagrece só na vizinha. Gente, eu tenho muita fome na amamentação. Muita. Muita. E na gravidez eu nem tinha tanta quanto eu tenho na amamentação. Nossa, mas na amamentação era assim, tipo, nossa, que pão bom, né? Nossa, tá bom o pão. Tem o arroz e feijão? Não foi. Nossa, chocolate. E aqui o povo fala ainda assim, pode comer porque a amamentação emagrece. É, emagrece. Não é nada. Eu vi. Tô aqui, ó. Um ano depois ainda aqui, ó. Tá super magra. Bora, a imagem ficou pronta. Ó. Tá vendo? Nós temos uma sopa. Hum. Nossa, que delícia. Entendeu? Uma sopinha de legumes. Aí eu coloco aqui assim, ó. Ó. Passa na peneira. Uhum. E aí... Vai amassando. Você vai passando aqui, ó. Tá vendo, ó. Hum. Entendi. Vai ficando uma sopa de legumes. Exatamente. Sem estar batida no liquidificador. Sem estar batida pra você manter todas as propriedades dos legumes. Ó, tá vendo a carne? Você vai tirar. Tá. A carne era só pra ficar ao gostinho. Só pra dar o gosto. Uhum. Deixa eu provar? Deixa eu, claro. Fica à vontade. Deixa eu provar a papinha? A papinha da mim? Ó, tá vendo? Ela tá líquida. Você pode deixar ela mais gosinha. Conforme você vai... Vai amassando. Gostosa. Bacana. Adorei, Mi. Aqui, ó. Muito obrigada, gente. Agora a farrafinha. Agora você é uma chefe de papinha assim, excepcional, by Milena Toscano, entendeu? Eu quero ver. Vai fazer uma papinha, vai fotografar e vai postar. Muito bem. Não, eu vou chamar você pra provar. Tá bom, fechado. Mi, adorei. Ó, muitas felicidades pra você, pro Pedro, pro João Pedro. Obrigada. Que venham mais aí, baby. Eu te espero lá no meu canal agora, pra cozinhar lá. Sim. Ó, Milena Toscano, o canal dela. Eu adorei a nossa troca de figurinhas. Se você quiser sugerir um próximo assunto pra o nosso próximo vídeo, é isso aí. Escreva, compartilhe. Escreve aqui, ó. Escreve toque sininho, escreve aqui, escreve no Instagram. Um beijo, gente. Tchau, gente. Adorei estar aqui. Tchau. Vamos comer agora. Vamos comer, Milena. Tem que comer. Eu como, gente. Vem comer, filha. A FITINS. Gente, eu gosto. Eu como, gente. É, eu gosto. Escreve aqui.